Preparados para o escândalo mais quente do momento? O universo dos fãs do casal Brumar está pegando fogo com as últimas notícias. Bruna Marquezine, sim, ela mesma, estaria vivendo um romance secreto. E adivinha quem não está nada contente com isso? O próprio Neymar. E a pergunta que não quer calar. Quem é o misterioso sortudo e o que nos aguarda nessa história cheia de reviravoltas? Prepare-se, porque vamos revelar todos os detalhes explosivos. Fique até o fim para não perder nenhum momento dessa bomba. E se a curiosidade está te consumindo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as revelações. E claro, se você é um verdadeiro fã do casal Brumar, compartilhe sua opinião nos comentários com uma nota de 0 a 10. Meus amores, estamos de volta com mais um super babado para vocês. Pessoal, adivinhem só, a nossa querida Bruna Marquezine está vivendo um momento incrível em sua carreira. Ela está arrasando em Hollywood com o besouro azul da DC. E olha só, a atriz está com uma vibe super positiva. Pois ela mesma disse que evita se comparar com outras pessoas de sucesso e não se deixa abalar pela proximidade dos 30 anos. Ela revelou, é um exercício diário não me comparar e não deixar que a idade me assuste. Sempre tem alguém mais novo que você conquistando coisas maiores, fazendo coisas incríveis. É uma sensação de que o tempo está passando, preciso construir minha família, ser uma profissional melhor e fazer mais pelo mundo. Tudo acontece no tempo certo. Que inspiração, né? E não para por aí, meus amores. Bruna também falou sobre seus planos de maternidade. Ela admitiu que aos 23 anos, pensava que já estaria com um baby nos braços. Mas ela mesma disse, graças a Deus, eu estava errada. Hoje eu entendo que era uma romantização da maternidade e ainda continua sendo um sonho, mas as coisas mudaram. É tão legal ver a Bruna sendo tão real sobre seus sentimentos e planos, não acham? Agora vamos ao babado mais quente do momento. Fãs do casal Brumar estão enlouquecidos com os rumores de que Bruna Marquezine assumiu um namoro e que Neymar não ficou nada feliz com isso. Dizem por aí que o Neymar até foi tirar satisfações com ela. E tem mais, pessoal. Os boatos apontam que eles podem até se casar em breve. Algumas fontes quentes deixaram escapar que Bruna Marquezine e esse novo affair vem mantendo um relacionamento secreto desde o início do ano. E agora, tudo leva a crer que esse sortudo é o Xolo, melhor amigo da atriz. Lembra daquela história de que Neymar não engole o Xolo? Pois é, tudo indica que isso tem a ver com os boatos que circularam pela web de que o craque teria ciúmes da amizade dele com sua ex-namorada, a Bruna Marquezine. E não para por aí, meus amores. Dizem por aí que Neymar teria proposto uma volta para Bruna Marquezine, mas com uma condição, ela teria que deixar seu novo namorado no passado. O que vocês acham disso, hein? Será que Bruna e Neymar estão vivendo um romance em segredo? Será que esse novo capítulo da história do casal Brumar vai nos surpreender? Deixem suas opiniões nos comentários, mas lembrando que até o momento esse assunto não foi confirmado. O que será que o futuro reserva para esse casal tão querido? Estamos de olho em todas as novidades, então fiquem ligados!